Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A África sempre foi um continente muito prolífero em formar grandes jogadores de futebol. Vários deles acabam optando em defender seleções europeias por terem duas nacionalidades, mas muitos outros representam as nações do próprio continente, e o Pautas e Táticas vai escalar uma seleção com os melhores jogadores africanos de todos os tempos. No gol, tínhamos duas opções mais atuais e conhecidas do público mais jovem para escalar. O senegalês Eduard Mendy, que fora campeão europeu recentemente pelo Chelsea, e o camaronês André O'Naná, que fez grandes temporadas por Ajax e Internacional, hoje defende o Manchester United. Mas o nosso arqueiro é o também camaronês Thomas Inconor, amplamente considerado o melhor goleiro africano de todos os tempos. Arqueiro histórico do Espanhol de Barcelona, clube que defendeu durante os anos 80, jogou as Copas de 82, 90 e 94. Foi campeão continental com sua seleção em 84, e foi escolhido o melhor jogador africano nos anos de 79 e 82. Inconor também é um dos ídolos de ninguém mais, ninguém menos que Jean-Louis de Buffon, que declarou ter decidido tornar-se goleiro após vê-lo em ação na Copa de 90, galera. E ainda deu o nome do seu filho, Thomas, em homenagem ao camisa 1 da nossa lista. Defenderemos com uma linha de 3, por conta da dificuldade que tivemos para achar grandes laterais esquerdos. Na direita, havia muitas opções, como o marfinense Serge Oruyé, o nigeriano Victor Moses, que era ponta, mas também jogou como ala, os marroquinos Ashraf Hakimi e Nusair Masraoui, que até poderia fazer a lateral esquerda. Na zaga também podemos mencionar o camaronês Joel Matip, que não vai estar escalado no nosso 11. Mas nossa trinca será formada por Emmanuel Eboê, marfinense que era até bastante ofensivo, mas chegou a jogar em posições como zagueiro e volante, jogador de destaque, principalmente no Arsenal e no Galatasaray, e que jogou por sua seleção a Copa do Mundo de 2010. Além dele, o senegalês Khalidou Koulibaly, nono jogador com mais partidas na história do Napoli, clube que defendeu por oito anos, tornou-se um dos melhores zagueiros do mundo e por muito tempo foi considerado o melhor defensor do futebol italiano em seu auge. Também jogou uma temporada no Chelsea antes de se transferir para o Al-Hilal da Arábia Saudita. E por sua seleção, ele também jogou as Copas de 2018 e 2022, essa última como capitão, e foi campeão continental em 2021. Fechando o trinco, mais uma finense. Kolo Toure, campeoníssimo no Arsenal, onde levantou cinco títulos, entre eles a Premier League Invicta de 2003 e 2004, também foi campeão inglês no Manchester City em 2011 e 2012, defendeu também o Liverpool na Inglaterra, mas por lá não ganhou títulos, jogou as Copas de 2006, 2010 e 2014, e foi campeão africano com sua seleção em 2015. No meio campo, escalaremos dois volantes e dois meias. Entre os mais defensivos, devemos mencionar o maliano Seydou Keita, que jogou no Barcelona de Guardiola, o ganês Stefan Appiah, que jogou com notoriedade no futebol italiano, especialmente na Juventus, e o nigeriano John Obimickel, que defendeu o Chelsea por 10 anos. Mas no nosso 11 estará o ganês Michael Essien, que chamou a atenção da Europa ainda com 17 anos, durante o Mundial da categoria, jogou no Bastiat e no Lyon da França, antes de chegar ao Chelsea, grande clube de sua carreira, onde ele conquistou nove títulos em oito temporadas. Teriam sido nove se não fosse um empréstimo ao Real Madrid em 2012 e 2013, logo depois de ser campeão europeu em 2011 e 2012. Também passou por Milan e Panathinaikos, jogou as Copas de 2006 e 2014, mas não esteve presente na grande campanha de Gana em 2010 por ter se lesionado. Ainda assim, Essien tem uma estátua em sua homenagem na cidade de Kumasi, em seu país. E é claro que o outro volante é Yaya Tsuhe, o irmão de Colo e também de Ibrahim, que faleceu infelizmente em 2014. Também eram jogadores de futebol. Dos três irmãos, o Yaya era o mais talentoso. Começou a aparecer para o mundo, defendendo o Barcelona, depois de se destacar por Olympiacos e Mônaco. Em três temporadas, foi campeão de tudo pelo clube Blaugrana, e se transferiu para o Manchester City, onde se tornou uma lenda. Protagonista da conquista da Premier League de 2013 e 2014, a segunda de três que ele conquistou pelo clube. Foram oito títulos em oito anos pelos citizens, e a homenagem que o clube fez de ter o seu nome, batizando um dos campos do centro de treinamento do clube. Jogou as Copas de 2006, 2010 e 2014. Pela seleção da Costa do Mafim, foi campeão também africano em 2015 como capitão do time. Ele foi escolhido o melhor jogador africano em quatro oportunidades. Mais à frente, no meio, a única menção que temos a fazer é do ganês, Sully Muntari, campeão de tudo pela Inter de Milão em quatro temporadas, e que também defendeu o Milan por três anos. Mas nossa dupla de meias será formada pelo seu compatriota, Abdi Pelé, considerado o melhor jogador ganês de todos os tempos, muito ídolo do Olympique de Marseille, onde conquistou três campeonatos nacionais e a única Champions League de um clube francês até hoje. Infelizmente, ele nunca jogou uma Copa do Mundo, pois sua seleção ainda não havia se classificado para nenhuma edição do torneio. Ainda assim, foi campeão africano em 82 e foi tricampeão da extinta Copa da África Ocidental. Todas as edições do torneio foram conquistadas pela seleção ganesa, liderada por Abdi Pelé de forma invicta. Ele também é o recordista do prêmio de melhor jogador africano do futebol francês com três troféus, e se aposentou como o maior artilheiro da história da seleção com 33 gols, superados por Asamoah Jean. Abdi Pelé, que na verdade se chama Abdi Aya, e ganhou o apelido por razões óbvias, também é pai de três jogadores de futebol, Jordan, Abdul Rahim e o mais famoso deles, o André Aya. E fechando o nosso meio campo, o nigeriano J.J. Okocha, habilidoso ex-jogador de Fenerbahce, Paris Saint-Germain, onde atuou ao lado de ninguém mais ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, e também do Bolton, na Inglaterra. Pela sua seleção, ele conquistou a Copa Africana de 94 e a medalha de ouro olímpica em Atlanta 96. Também jogou as Copas de 94, 98 e 2002. No trio de ataque, muita gente boa vai acabar ficando de fora, e eu realmente queria que tivesse lugar para tanto jogador bom. Me doeu ter cortado do time principalmente o liberiano George Weah, o único jogador africano até hoje a conquistar uma bola de ouro, e primeiro não europeu a conseguir o feito. O Inconwokokanu, me perdoe a pronúncia se não for essa, nigeriano, que ficou conhecido principalmente por eliminar da Olimpíada de 96 com o gol de ouro na prorrogação da semifinal, a seleção brasileira. O Roger Milá, que fora por muito tempo considerado o melhor jogador camaronês de todos os tempos. O Obafemi Martins, né, o Oba Oba Martins, também nigeriano, grande jogador de Internacional e Newcastle, se destacava muito por sua incrível velocidade. Esses, com certeza, são os que mais me doeram cortar do time. Não vai ter espaço para tanto jogador assim, né, e eu sei que muita gente vai me questionar por isso. E além deles, outros nomes, né, mais recentes até, que a galera aí que acompanha o canal viu jogar, também não vão estar no 11, como o argilino Riyad Mahrez, o gabonês Pierre-Emerick Albameyang, o ganês Asamoah Jean, já citado aqui nesse vídeo, o malinês Frédéric Canuté, ídolo do Sevilha, o senegalês Saadio Mané, ídolo do Liverpool, o nigeriano Alex Iwobi, sobrinho do JJ Ocoxa, e também o já citado aqui André Ayo, filho do Abedi Pelé. Nenhum desses nomes está no nosso trio de ataque, mas ele não deixa de ser muito qualificado por conta disso. O ponto à direita é o egípcio Mohamed Salah, um dos melhores jogadores da atualidade. Ídolo do Liverpool, o clube onde chegou sem nenhuma pompa, após mal ter sido utilizado no Chelsea, e ter tido boas, porém discretas, passagens por Fiorentina e Roma. Nos Reds, o faraó mudou o patamar de sua carreira absurdamente, campeão de tudo com a camisa da equipe inglesa, é o maior artilheiro do clube em jogos de Premier League, sendo também o goleador máximo da competição em três edições, com 32, 22 e 23 gols respectivamente. Escolhido em 2018 e 2021 pela FIFA, o terceiro melhor jogador do mundo. Jogou também a Copa de 2018, após marcar o gol que classificou sua seleção para o Mundial, 28 anos depois da última participação egípcia. Acabou sendo vice-campeão africano em 2017 e 2022, ainda não tendo erguido títulos com seu selecionado nacional, mas foi escolhido o melhor jogador do continente em duas oportunidades. O centroavante é o marfinense Didier Drogba, que inacreditavelmente, para mim, alguns espectadores desse canal já disseram que é um jogador superestimado. Tão de sacanagem, só pode. Essa geração aí que analisa se um jogador é bom ou não só por números, tem que acabar para ontem. Artilheiro e vice-campeão da Copa da UEFA com o Olympique de Marseille, Drogba foi levado ao Chelsea por José Mourinho para se tornar um dos mais temidos atacantes de sua geração. E considerado em eleição feita com torcedores do Chelsea, em dezembro de 2012, o melhor jogador da história do clube. Ele que for a campeão inglês quatro vezes e da Champions de 11, 12, como grande nome da campanha. Além de outros nove títulos com a camisa dos Blues. Ainda for artilheiro da Premier League em 2006 e 2007 com 20 gols e 2009 e 2010 com 29 bolas na rede. Mas algum sabichão aí veio me dizer nos comentários de um outro vídeo que ele não era tudo isso. Porque ele diluiu os 358 gols do Drogba pelos 20 anos de carreira que ele teve. E aí concluiu que ele não era isso tudo por ter quase 18 gols de média por ano na carreira. Inclusive esse é o número certo. Alguém veio trazer o número de 11 gols por ano. E mesmo se fosse, eu prefiro ligar a televisão e assistir futebol e não entrar no site de estatística para definir se um atacante é bom ou não. Pelo quão perto ele se aproxima dos números dilatados do Messi, do Cristiano Ronaldo que realmente fazem parecer um número como esse baixo. Mas que para os anos 2000 era um número bem ok. O Drogba era excelente no jogo aéreo. Chutava com as duas pernas. Cobrava faltas. Era muito forte fisicamente. Conduzia a bola de fora para dentro da área com muita velocidade e habilidade. Mas aí só quem viu os jogos vai poder concordar ou discordar de mim. Além de tudo isso, ele foi escolhido o melhor jogador africano do ano em 2006 e 2009. Jogou as Copas de 2006, 2010 e 2014. Foi vice-campeão africano em duas oportunidades. E é o maior artilheiro da seleção mafinense de todos os tempos com 65 gols. E o ponto esquerda fechando o nosso time é o camaronês Samuel Eto'o. Esse sim, um homem que superou o Roger Milá na condição de melhor jogador da história de seu país. O Eto'o era na verdade centroavante. Por vezes jogava como um segundo atacante. E na Inter fez a função tanto de ponta direita quanto de ponta esquerda. Viveu seu auge no Barcelona, onde foi bicampeão europeu com gols nas duas finais de Champions. Na Inter foi campeão de tudo, inclusive de sua terceira Champions. Ele que também já tinha sentido passagem destacada no Mallorca, onde até hoje é o maior artilheiro da história com 70 gols. Assim como por sua seleção, ele também é o maior artilheiro com 56 bolas na rede. Ele é bicampeão africano com a camisa de camarões. Além de campeão olímpico em Sydney em 2000. Escolhido o melhor jogador africano quatro vezes. Melhor jogador do mundo, na verdade ficou em terceiro lugar na eleição de melhor do mundo pela FIFA em 2005. E em 2005 e 2006 viveu sua melhor temporada de gols, quando for artilheiro de La Liga com 26 tentos. Será que vai ter alguém também para dizer que o Eto'o não foi tudo isso? E essa é a nossa seleção dos melhores jogadores africanos de todos os tempos, galera. Thomas Inconor no gol, Eboe, Koulibaly e Kolo Tsuhe são os defensores. Esian, Yaya Tsuhe, Abedi Pelé e JJ Okocha são os meio-campistas. Salah, Drogba e Eto'o são os atacantes. Infelizmente, só cabem 11 no time. Fizemos as menções que achamos que deveríamos ter feito. Com certeza vão chiar, porque eu deixei esse ou aquele de fora. Mas chinem com educação, por favor, nos comentários. Montem a seleção de vocês, discordem com respeito, concordem deixando o dedo no like, a inscrição no canal e se tornando membro, se puder fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!